Senhor presidente, senhoras senadores e senhores senadores brasileiros e brasileiras, estamos numa crise sem precedentes e todo mundo precisa dar sua contribuição. O momento exige grandeza, ações de solidariedade e o espírito público na tomada de decisões. Eu venho hoje informar que acabo de protocolar um projeto de lei para extinguir o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e realocar a respectiva verba em áreas mais necessitadas, sobretudo a da saúde. Ao público que nos acompanha pela internet, pela TV e pela rádio Senado, é bom analisar a medida em contexto. Este fundo, batizado de Fundão Eleitoral, foi criado por lei em 2017, na esteira da chamada Mini Reforma Eleitoral. O valor do fundo é definido a cada eleição pelo Tribunal Superior Eleitoral. São verbas direcionadas aos partidos políticos. Para o preto de 2020, o fundo está orçado em 12 bilhões de reais. Isso equivale a 200 hospitais de campanha, como o que o governo federal empreendeu no estado de Goiás, ao custo de 10 milhão, como parte do esforço coletivo contra a pandemia do coronavírus. A inversão de prioridades é, portanto, absurda. Em um país com tantos problemas estruturais, desemprego em alta, educação precária e saúde pública com risco de colapso, não é razoável e muito menos aceitável. A destinação de verbas públicas para bancar eleições. Cada centavo de dinheiro público gasto com campanhas eleitorais, seja da impressão de folhetos ou do enfrentamento de transporte, deixa de ir para as políticas públicas essenciais à nossa população. Essa é uma bandeira que tenho defendido desde o início dessa crise. Volto a reafirmar. Nós queremos que os 12 bilhões que o orçamento deste ano reservou às campanhas eleitorais sejam investidos em saúde pública. Que sejam destinados à compra de máscara, de álcool gel, que sejam investidos em respiradores, hospitais de campanha, leitos de UTI. Senhoras e senhores senadores, importante frisar, não queremos meramente suspender o fundão eleitoral durante o estado de calamidade. Nós queremos extingui-lo. Repito, nós queremos extingui-lo, porque a ele somos contrários por princípio. Nós entendemos que a campanha política não deve receber dinheiro público. A origem do dinheiro é o trabalho. A origem do trabalho é o cidadão. E assim deve ser o financiamento eleitoral. Doações voluntárias de filiados e simpatizantes aos seus candidatos, tal como funcionam os princípios democráticos no mundo. O cidadão apoiando quem ele quiser. O contribuinte apoiando a causa pública, a saúde, a educação, a segurança pública. Só assim vamos ter eleição mais baratas, acessíveis e democráticas. Neste momento, senhoras e senhores senadores, é necessário que as legendas partidárias dêem respostas adequadas aos desafios que a epidemia traz para a população brasileira. Viabilizar que todo o dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha vá para a saúde, tal como prevê o nosso projeto de lei. É urgente e é indispensável. Portanto, eu quero nesta oportunidade pedir aos senhores, ilustres senadores e senadoras, que eu conto com apoio para aprovamos essa matéria quanto antes. É muito importante. Portanto, precisamos de união e respostas rápidas à saúde. Não pode esperar. Era o que eu queria dizer. Muito obrigado, senhor presidente.